O pessoal que faz baliza no Detran para tirar a carteira, estão reclamando, diz que lá onde eles fazem a baliza, lá os exames, diz que a situação é complicada, tem muito buraco, é confuso. Quem está ao vivo lá é a repórter que não para, a Gorete Santos. O pessoal diz que muita gente está sendo reprovada pelas condições em que os testes são feitos. Que história é essa? O que está ocorrendo aí? Gorete Santos, a repórter que não para. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A reclamação dos candidatos é de que falta infraestrutura no local. Isso acaba confundindo muito quem vai fazer os testes. Também corre o risco até de estancar o carro por conta da buraqueira. Então, falta sinalização também. Nós estivemos aqui hoje pela manhã ouvindo alguns desses candidatos que vão tirar a carteira nacional de habilitação. Vamos ouvir o que eles disseram. Em média, 400 candidatos a motorista se submetem diariamente aos testes do DETRAN em Teresina. Estima-se que entre 40% a 50% deles terão que repetir o exame. Para a banca examinadora, a principal causa de reprovações é o nervosismo, que atrapalha a concentração e o desempenho de quem quer conquistar a carteira nacional de habilitação. A grande tensão é percebida nos gestos e confirmada pelos alunos do curso de formação de condutores. Mas, os candidatos também apontam deficiências na infraestrutura do local, que podem interferir no resultado dos testes. A pista é desburacada e também essa rampa aí, no meu ponto de vista, a minha esposa ficou reprovada agora. Na rampa aí que ela estancou o carro, bem na rampa, a rampa é muito inclinada. Então, acho que atrapalha, sim. Aqui está precário mesmo, aqui é cheio de buraco, entendeu? Não tem muita sinalização. Está um pouquinho ruim aqui mesmo. Atrapalha um pouco o estado da pista. Aí tem a questão dos examinadores que reprovam por qualquer motivo. Os buracos estão ao longo da pista onde é realizada a baliza e não há nenhum tipo de sinalização horizontal. As placas verticais também não seguem o padrão de altura. Falhas que geram muitas reclamações. A gente já vem no nervosismo e ver uma pista dessa já fica assim mais, digamos assim, abre mais o nervosismo, porque as condições aqui não são boas. Esse projeto, ele previa vias, na verdade, pistas e simulando vias públicas bem sinalizadas para garantir a segurança desses candidatos, também a tranquilidade deles durante o teste, Amadeu. E a gente observa na reportagem aqui agora que essas condições estão faltando. A gente vai conversar com o diretor de habilitação do DETRAN, o Venâncio Cardoso está aqui ao meu lado, pode trazer mais algumas informações para a gente acerca dessas circunstâncias. Na verdade, é uma situação que já dura bastante tempo. Já há uma previsão para a reforma desse espaço, para a melhoria das condições de infraestrutura? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Amadeus. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Eu quero dizer que as reclamações são válidas e são justas. O prédio aqui do Davi Solano, ele foi construído na primeira gestão do governador Elton Dias, por volta de 2002, 2003. E até agora não sofreu uma reforma adequada para melhorar a situação do nosso prédio. Quero dizer também que nossa diretoria de habilitação, juntamente com nosso diretor-geral, Arão Lobão, temos três grandes desafios quanto aos exames práticos aqui em Teresina. O primeiro é a melhoria do espaço físico e da sinalização. Esse procedimento já está em fase de licitação e essa demora ocorre apenas pela burocracia e a questão financeira do Estado hoje mesmo. Porque para tornar-se um ambiente perfeito para exames práticos é um valor alto. Mas o nosso diretor-geral já garantiu que está viabilizando essa contratação da empresa para fazer a reforma e sinalização. Outro ponto de desafio nosso é em relação à transparência dos exames práticos. E já estamos resolvendo essa situação uma vez que firmamos uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública em relação ao programa Crack é Possível Vencer. Daqui a uns 15 dias mais ou menos, um veículo, um ônibus vai ficar 24 horas aqui estacionado nas nossas dependências fazendo filmagens 24 horas num raio de 600 metros, nos quais as filmagens são de grande precisão e com grande tecnologia. Além de coibir drogas aqui na região, combate à droga, à violência, vai poder estar monitorando os nossos exames. O que é que dá mais uma maior segurança, maior transparência. Nossos incansáveis examinadores para os alunos e para as autoescolas. Qualquer dúvida a gente vai estar podendo ver o exame, o que realmente aconteceu, se eu vi algum erro ou outro. E o outro desafio que a gente também está consolidando agora é um curso de reciclagem para os nossos examinadores no sentido de que? Um, na relação interpessoal examinador-aluno, examinador-autoescola. A gente acredita que quanto melhor for a relação, mais educada, com maior cordialidade, menos nervosismo acarreta o aluno e consequentemente o êxito pode ser maior. E o outro curso que também está sendo viabilizado é para reciclagem dos examinadores no sentido de que? Que os parâmetros para os exames, os requisitos, sejam mais ou menos homogêneos. Já uma previsão para a implantação dessas medidas e de forma mais imediata para a reforma aqui do espaço físico, já que é a maior reclamação hoje desses candidatos? Nosso diretor-geral, em relação ao ponto da parceria da transparência da filmagem, vai ser consolidado daqui a uns 15, 20 dias com a instalação do ônibus, com a captura das imagens simultaneamente. Em relação a esses cursos de formação de reciclagem, a Escola Piauense de Trânsito já está praticamente encerrando e concluindo o processo para contratar a empresa. E em relação a reforma do espaço físico e da sinalização, eu creio que só no primeiro semestre do próximo ano. Quero agradecer então o diretor de habilitação do DETRAN, Penancio Cardoso, pelas informações. Então, Amadeu, os candidatos vão ter que aguardar um pouco mais aí e continuar enfrentando esse problema até que seja solucionado, né? Principalmente essa questão do espaço físico. Amadeu, é com você.